E aí, vizinhança! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é o nosso terceiro dia de passeio pelo Rio de Janeiro. Quem não está acompanhando, pode começar a acompanhar através da playlist, tá bom? E hoje o nosso passeio vai ser para o Cristo Redentor. Nós compramos um pacote no Aquarrio, que dá direito ao Aquarrio e ao Cristo. Saiu bem mais em conta do que comprar separadamente. Então, nós pegamos um Uber para o Centro de Visitantes Paineiras. Então, é lá o nosso próximo destino. A gente está na lozinha da Paineiras. Quem quiser, pode comprar o passeio separadamente. É só entrar em contato com a van do Paineiras, tá? E é uma van oficial do Cristo Redentor. Passeio super seguro. E sai até mais em conta e mais rápido que a experiência no trem. Apesar de que eu super indico para quem vai a primeira vez ir de trem. Assim como o trem, a van também te deixa num ponto estratégico. E você finaliza o passeio fazendo esse percurso de escadas. No finalzinho das escadas, tem também a escada rolante. E caso você precise, né, de uma acessibilidade, de ir de elevador, pode ficar despreocupados que lá também tem. A estátua do Cristo Redentor está localizada no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, no Parque Nacional da Tijuca. Com a vista para a maior parte da cidade do Rio de Janeiro. Em 2007, foi eleita informalmente como uma das sete maravilhas do mundo moderno. E em 2012, a Unesco considerou o Cristo Redentor como parte da paisagem do Rio de Janeiro, incluída na lista de Patrimônios da Humanidade. E o que muita gente não sabe, é que o monumento foi construído entre 1922 a 1931, lá na França. Devido ao pensamento dos franceses de que os brasileiros não tinham experiência para construir a estátua. O Cristo foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele tem 30 metros de altura, sem contar os 8 metros do pedestal. E seus braços se esticam por 28 metros de largura. A estátua pesa 1.145 toneladas e é a terceira maior escultura de Cristo no mundo. E ele é feito de concreto armado e pedra sabão. A primeira ideia de construir o Cristo surgiu mais ou menos na década de 1850. Eles iriam fazer uma homenagem à Princesa Isabel. Depois disso, ela mudou de ideia e disse que a imagem, a homenagem deveria ser feita ao verdadeiro Redentor dos Homens. A segunda proposta foi feita em 1920, pelo Círculo Católico do Rio de Janeiro. O grupo organizou um evento para poder atrair doações e recolher assinaturas para apoiar a construção da estátua. E as doações vieram principalmente dos católicos brasileiros. E outra coisa que muita gente não sabe é que a primeira ideia da estátua era Jesus com um globo nas mãos e um pedestal que simbolizava o mundo. As peças para a montagem da estátua do Cristo foram transportadas pelo próprio trem do Corcovado. O trem começa no bairro de Cosme Velho e segue até o Morro do Corcovado e tem a altitude de 710 metros. A linha foi inaugurada pelo imperador Dom Pedro II em 1884 e é, portanto, mais antigo que o Monumento do Cristo Redentor. Para quem vai de trem, o percurso dura mais ou menos 20 minutos. Eles saem de meia em meia hora e eles podem transportar até 345 passageiros. Eu vou deixar o link aqui embaixo da primeira vez que a gente foi e a gente fez esse passeio através do trem. Ah, gente, outra observação. Tem um site onde você pode estar monitorando todo o tempo como é que está lá as nuvens, se está com neblina, se não está, se está bom para poder você visitar. Então, é sempre bom vocês ficarem atentos e eu acho que eu dei essa dica no primeiro vídeo também. Bota o chapéu. Vai capuar! Vem, estou aqui! Cristo Redentor! Ao longo dos anos, a construção passou por algumas adaptações, algumas reformas, alguns ajustes e o monumento está preparado para resistir a vento, a sol, a chuva, a tudo isso. Ele foi construído aqui no Brasil, exceto a cabeça e as mãos, que foram moldadas lá em Paris. E se você está gostando dessa história, desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Também é super importante você deixar o seu like, deixar o seu comentário. Estou percebendo que tem muita gente assistindo, não está deixando o comentário no final do vídeo. Isso é muito importante para mim, tá? E já ativa o sininho das notificações porque tem muito vídeo bacana por vir. E já dizia um velho ditado, veio no Rio de Janeiro e não veio no Cristo Redentor, então não fez certo, né? Brincadeira. Mas eu acredito que o Cristo Redentor seja o ponto turístico principal do Rio e era uma vontade imensa de trazer Rafael aqui e foi lindo. E diferente dos vídeos que fiz em 2021, esse ano eu estou trazendo um formato diferente, que é um vídeo gravado, contando um pouquinho da história, contando um pouquinho do lugar. Até porque dessa vez que fomos, tinha muito mais pessoas, o barulho era imenso, não dava para conversar direito, não dava para explicar direito. Então eu resolvi fazer dessa forma. Espero muito, muito, muito que vocês gostem. Então por isso já deixa teu like aí para não esquecer e fortalecer. E aqui nós temos três grandes nomes, três grandes pessoas que foram incentivadoras, criadoras e motivadoras para a construção do Cristo, que foi o engenheiro, o arcebispo e também o cientista inovador que trouxe a iluminação para o nosso Cristo, o inventor, né? Uma dica super importante e valiosa, levem protetor solar, levem bastante água, vão com roupas e calçados confortáveis, o passeio é lindo, dá para todo mundo conhecer, dá para todo mundo frequentar, é maravilhoso. Tem vários pontos onde vocês podem parar para poder fotografar, filmar à vontade. Lá tem várias lanchonetes, tem também lojinhas que vocês podem estar comprando as lembrancinhas, tanto lá no Cristo, como lá no Centro de Visitantes Paineiras, tá? De todos os tipos, de todos os valores, tem muita coisa linda para você levar para toda a família. E uma dica que eu dou, gente, é que aproveitem, aproveitem em muito lugar, se vocês puderem passar a manhã toda lá, aproveitem. E sobre valores, como eu falei, a gente foi pelo pacote, né, do Aquarrio, se eu não me engano, foi R$142,00, o Aquarrio mais o Cristo. E vocês têm que olhar, consultar o calendário, se está alta temporada, se está baixa temporada, finais de semana, que o valor dá uma alteração, certo? É um passeio super tranquilo, eu acho que não necessita de um guia, a gente foi tanto a primeira vez, como agora, sem guia, a gente foi por conta própria, economiza bastante. Então, se você também quer economizar para ir em outros passeios, indico vocês a pegarem o Uber ou pegar o carro que vocês tiverem alugado e ir. Agora, me conta aqui embaixo, nos comentários, se você já foi no Cristo, se você tem vontade de conhecer, o que foi que você achou. Eu fui a primeira vez, fui emocionante, não consegui gravar muito, porque realmente era um lugar que eu queria muito conhecer, estava fora da minha realidade. E dessa segunda vez, não foi diferente. E já vou logo avisando, você pode ter a melhor internet, mas ela não vai funcionar lá no Centro de Visitantes Paineiras. Mas, a gente teve que chamar um Uber e eles estipularam o valor deles para poder a gente ir até o Mirante Dona Marta. Era um passeio que eu gostaria de fazer logo pela manhã, né, para poder ver o nascer do sol, ou à tarde para ver o pôr do sol. Mas, como estávamos no caminho, a gente já aproveitou o embalo e deu R$15,00 de Uber, o que eu achei um absurdo, porque é super perto. Agora, nós estamos no Mirante Dona Marta. Aqui é bom para você ver o nascer do sol e também o pôr do sol. Mas, como estávamos no Cristo e é pertinho, a gente decidiu vir logo para cá. A gente tirou uma foto ali. O Mirante tem um horário para visitação. Mas, é totalmente gratuito. Tem pessoas que fazem trilhas, tem pessoas que vão pedalando. Lá é enorme, lá é lindo. E vale muito a pena. Se você estiver pertinho, vale a pena vocês irem lá. Ou vocês marcarem um passeio com um guia para ir ver o nascer do sol ou o pôr do sol, que também vale muito a pena. Eu já vi fotos e ficaram incríveis. Depois desse passeio lindo, desse passeio incrível, a gente pegou o Uber porque estava cansado, estava também muito suado, estava com fome. Então, a gente foi para o hotel para poder descansar um pouco e continuar com o nosso roteiro. Então, ativa as notificações porque vem muito vídeo bacana por aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu agradeço imensamente por vocês terem assistido até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau.